Essa é uma experiência muito interessante, que pode ser também entendida assim. Eu tenho uma fonte de luz, um separador de feixes, vem primeiro por aqui, depois por aqui, vai até o ponto, a região na qual nós vamos analisar o efeito da interferência, e é claro que nós temos também a possibilidade deste segundo, que vai agora no sentido oposto. E agora vamos analisar a interferência desses dois.